Cidade Alerta Rondônia, oferecimento Romanel, você é a joia, Romanel o seu complemento e diz mãos a tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Exclusivo, o cerco da Polícia Federal é um grupo de extermínio no norte do Brasil. Empresários, testemunhas e até autoridades entraram na lista das pessoas marcadas para morrer. Nossos repórteres acompanharam a ação que desmontou a quadrilha suspeita de dezenas de execuções. Policiais à caça de policiais. Polícia Federal! Polícia Federal! Uma mega operação da Polícia Federal desmontou um grupo de extermínio no norte do Brasil. Entre os líderes, policiais militares que agiam sempre da mesma forma para executar as vítimas. Eles ficaram conhecidos como os assassinos da moto preta. Isso porque usavam uma moto, dois homens de capacete e muitos tiros. Dez vítimas estão identificadas. Os policiais acreditam que o total de homicídios pode passar de cem. E dez homens já foram presos. Mas ainda há muito para ser investigado. A ação contra o grupo foi no último dia 7 em Jaru, cidade do interior de Rondônia. O Domingo Espetacular acompanhou tudo com exclusividade. A operação da Polícia Federal foi chamada de Mors. Significa morte em latim. E mobilizou 200 policiais. Agentes de grupos táticos especiais surpreendem os criminosos. Esse vídeo mostra quando os policiais federais se aproximam da casa de um suspeito. Eles agem com cuidado. Polícia Federal! Aos poucos, cercam a casa. Passa rápido, passa rápido. Passa rápido. Lá dentro está o suspeito. Levanta a mão, Polícia Federal! Levanta a mão! Abra a porta e levanta a mão! O homem é detido. Ele é um policial militar. Levanta a mão! Levanta! 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 No chão! A ação também encontrou uma arma usada nos crimes. Estava escondida em um veículo. Na casa de um dos policiais presos, um quadro na parede escondia um fundo falso. Lá dentro foram encontrados um punhal e um rifle usado pelos criminosos. Mas para saber o porquê dessa mega operação, é preciso entender o que acontecia nessa região de Rondônia. Nossa viagem começa na base da Polícia Federal de Jiparaná, cidade a 370 quilômetros da capital Porto Velho. Os policiais se preparam para começar a ação. Tem o apoio de helicópteros e agentes especiais. O destino da equipe fica a uma hora de viagem. A cidade de Jaru tem 52 mil habitantes. Desde 2009, Jaru convive com o terror de mortes à queima-roupa. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia, em 2005, antes de o grupo atuar, foram 16 homicídios. Em 2009, o número passa para 23. E só no primeiro semestre deste ano, aconteceram 24 mortes. Segundo as investigações, o grupo criminoso começou as execuções para fazer justiça com as próprias mãos. Mas o perfil dos escolhidos para morrer mudou ao longo dos anos. No início, as vítimas eram pobres endividados, pequenos infratores, viciados em drogas, ex-presidiários e testemunhas dos crimes dos policiais. Depois, um empresário e um advogado também foram mortos pela organização. Os assassinos usavam sempre roupas pretas e capacetes. A moto era do tipo comum e eles agiam muito rápido. Eles passavam antes em rondas, passavam pelo local várias vezes, para verificar se o alvo estava no local e ver como estava a situação. O delegado da Polícia Federal conta que os crimes não deixavam rastros, nem pistas. Eles usam sempre um revólver, porque nunca foram encontrados cartuchos, sempre tiros, detalhes, um peito na cabeça. Na cidade, todos pareciam saber que por trás dos capacetes estavam policiais, mas tinham medo até de tocar no assunto. Quase uma lenda não fosse fato de ser real. Entre 2014 e 2015, os crimes se intensificaram. A Polícia Federal começou a investigar o caso há quase um ano e meio e descobriu que a maioria das vítimas já tinha passado pela prisão. Na visão dos policiais que formaram o grupo de extermínio, elas podiam representar algum risco ao denunciar ações ilícitas. Tiago Lacerda, de 17 anos, foi baleado em frente à casa dele, num bairro simples de Jaru. O jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Depois da morte, essa foto com a inscrição Game Over, que significa fim de jogo, foi trocada entre policiais. Seria a confirmação de que Tiago tinha sido executado. Alexandre Ferreira de Melo, Alex, foi um dos ex-presidiários mortos pelo grupo. Ele também era usuário de drogas. Tinha 40 anos e morreu da mesma forma que as outras vítimas. Estava nesse local com a mulher quando a moto passou e um dos ocupantes disparou cinco vezes. Chegaram calados, só na hora de sair ele falou alguma coisa, né? Aí ele pegou e foi onde eles começaram a atirar. E quando eu, eu sei que eu só abaixei a cabeça assim, né? Ficava assim, quando eu conseguia olhar, eu olhava para ele, para o corpo dele. Aí eu não reparei assim as pessoas. Ela diz que durante muito tempo o medo impedia a todos de falar. O pessoal falava que depois eles vinham, eles vinham voltar para matar as mulheres, para matar não sei quem, só que eu, né? Aí só que aí eu na hora assim dava um medo, mas depois eu pensava, ah, mas seja o que Deus quiser, né? Segundo o delegado, o grupo não tinha um único líder. As mortes eram decididas por consenso, de acordo com interesses gerais. E havia uma divisão de tarefas. Havia um grupo, um núcleo de execução e havia um núcleo de apoio. Esse núcleo de apoio não necessariamente ele praticava as execuções, os homicídios, mas ele acobertava. Com o passar dos anos, mudou a forma de escolha das vítimas. Então, algum integrante tinha algum interesse particular e ela executava esse interesse. Isso demonstra que o grupo ali, a partir de 2014, deixou de ter apenas a motivação ideológica de fazer uma justiça privada, uma higiene social, como eles propunham, que era a ideologia do grupo, para passar a ter outras motivações. Essas imagens de câmeras de segurança mostram, pela primeira vez, a moto com os criminosos em ação, nas ruas de Jaru. Eles estavam a caminho de mais uma execução, desta vez, à luz do dia. Os dois logo param em frente a um movimentado restaurante da cidade. O garupa, vestido de preto e usando capacete, desce e entra no restaurante. O lugar estava lotado. Lá dentro, ele atira na direção de uma mesa, onde estão dois homens. O garimpeiro Alessandro Rigato era o alvo e morreu na hora, com tiros na cabeça. Ao lado dele, estava o advogado Carlos Arthur Vonderborg. Ele também foi atingido no peito. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com o amigo e colega de trabalho, o advogado Carlos Arthur era uma pessoa de bem, que não tinha rixas nem dívidas com ninguém. Não era uma pessoa querida, não tinha envolvimento com nenhum tipo de desavença, nenhum tipo de ilícito. Ele tinha uma vida bem tranquila. Foi um ato isolado. Estava no lugar errado com a pessoa errada. Em 2015, outra morte que ficou sem solução. A do empresário da área de transportes, Gelias Rocha Cardoso. Ele foi vítima dos assassinos da moto em frente ao posto de gasolina da cidade. Gelias era proprietário de uma frota de ônibus escolares que atuava na cidade. Parte dela foi destruída por um incêndio. Pouco depois, ele se envolveu em uma discussão com os representantes da prefeitura. A polícia investiga se estes episódios têm relação com a morte dele. A tática do grupo também incluía a intimidação das autoridades que poderiam investigar o grupo de extermínio. A casa de um promotor e a de um juiz foram alvejadas pelo grupo. Nenhum deles quis dar entrevista. Mas, segundo esse outro promotor da cidade, a ação foi planejada para intimidar. No dia que aconteceu esse atentado, recentemente, coincidentemente, havia acontecido uma audiência no fórum com algumas dessas pessoas investigadas, não todos, envolvendo um processo contra eles. E aí, aconteceu esse atentado, foi durante a madrugada. Nas gravações telefônicas autorizadas pela justiça, é possível perceber como os policiais planejavam os ataques às vítimas. A polícia federal descobriu também que o grupo criminoso tinha a participação de pessoas da cidade, incluindo um jornalista. O jornalista mantém uma página na internet sobre notícias de crimes na cidade. Um dos sócios do site era um policial militar. As reportagens publicadas quase sempre amenizavam a ação dos criminosos. O jornalista e o sócio policial aparecem juntos nesse vídeo, durante a prisão de um homem. Veja que o jornalista está com um capacete e um celular na mão. Ele grava o preso que entra no camburão. O policial militar que conduz o preso é o sócio dele, Jair da Cruz Ferracini. O objetivo da gravação é depois apresentar o policial como um herói. O policial Ferracini é realmente muito popular em Jaru. Chegou a receber homenagens da Câmara Municipal por sua atuação na polícia. Mas ele tinha também uma face oculta. Seria uma liderança no grupo de execuções. Ferracini aparece nessas imagens no momento em que foi preso em casa, durante a operação da polícia federal. Rodrigo Silva Rodrigues, o jornalista, também foi preso. Outro militar preso também era conhecido na cidade. O Cabo Laurindo Lima da Rocha seria o autor da maioria das execuções. Era muito preciso nos disparos. Nas entrevistas para as TVs locais, ele sempre aparece como um policial exemplar. A polícia federal também prendeu Lima na casa dele, em Jaru. A precisão dos disparos efetuados foi uma das pistas consideradas pela polícia federal. Segundo o delegado, os tiros certeiros eram dados com as duas mãos. É porque a polícia tem um padrão. Quem não tem estrenamento, não utiliza as duas mãos e não utiliza da forma que era utilizada. Para o superintendente da Polícia Federal de Rondônia, a ação desses policiais militares é uma exceção na corporação. É um grupo muito pequeno, que não representa em nada a polícia militar. Cerca de 100 assassinatos na região ainda são investigados pela Polícia Federal. E podem ser atribuídos ao grupo de extermínio de Rondônia. Todos os 10 presos na Operação Mors foram levados de avião para o presídio da Polícia Militar, em Porto Velho, onde devem aguardar julgamento. Nós estamos falando de bandidos que utilizam a farda, a arma, para matar. Tristemente, nós temos observado o crescimento desse fenômeno. Organizações criminosas voltadas para o extermínio de cidadãos. Não só aqui, nesse estado, mas em outros locais do Brasil. Quanto mais isso se alastra, mais ameaçado fica o estado democrático de direitos. Cidade Alerta Rondônia E diz mãos a tintas, fazendo as cores dos seus sonhos.